Fala rapaziada que assiste o canal, tô com essa popzinha aqui ó, ela falhava né, e não tinha encontrado o defeito, procurei em tudo aí quanto é lugar, desmantela todinha hein, testei injeção aí, testei um monte de coisa e até que cheguei no problema né, aqui o estatua, queimado, aqui, queimou aqui, e essa bobina de pulso também, deve tá com problema também, queimou aqui ó, tá? Tá preto aqui ó, queimou, ele tá descascando, ó, parei ó, então tem que ser substituído, no caso aqui esse estatua, tem que colocar ele completo, beleza? Aí, pra resolver o problema tem que se trocar, lembrando que isso é raro acontecer né, muito raro, mas acontece, beleza? O problema dessa aqui é isso aí, da sua pode ser também né, mas pode ser o mais simples também, beleza? Leve no mecânico de confiança aí pra poder te ajudar com isso aí, valeu, forte abraço, fica a dica.